Então, confortavelmente sentados, obrigada por estarem aí, uma boa prática turma. É importante que estejam sentados sobre algo, uma almofada ou uma manta, se tiverem um cintinho ou um lenço perto de vós seria bom, um cinto ou um lenço, está bem? Poderá haver algumas posturas e o cinto pode fazer toda a diferença, exatamente. Pronto, desta forma, bem sentados, vou-vos pedir então que ajustem o vosso corpo na postura, sou Kassana. Então, a postura de sentado e para permanecermos sentados, construímos verticalidade. Verticalidade com a nossa coluna vertebral. Então, tracionando toda a coluna, desde a base até às tuas cervicais, até à coroa da tua cabeça, cria esse alinhamento ao longo do eixo da tua coluna vertebral. Ao construir-se essa verticalidade, vais promover uma abertura na tua cavidade toráxica, no teu coração, nas tuas costelas. E quando promoves essa abertura, promoves também afetos e equilíbrio emocional. Então, o teu coração é a morada do amor. Relaxa o teu coração, relaxa as tuas emoções e entrega-te à prática. E a prática é aqui, é agora. A conexão que vais criar contigo mesmo e a conexão à instrução e à proposta que vai sendo passada através da minha voz. A respiração é a âncora que te traz para o aqui e para o agora. Quando a mente procura vaguear e ir lá longe, a respiração é a âncora que te traz e que te mantém firme no aqui e no agora. Então, transfira o foco para a respiração. Procura perceber até onde vai a tua respiração. Se estás a respirar com profundidade, se estás a respirar curtinho, se está agitado, este é o momento para desacelerar e mudares esses registros e esses padrões que estão alojados na tua mente e corpo. Inspira profundamente. Sente o espaço criado internamente e na expiração, liberta-te de tudo aquilo que possa estar a mais no teu corpo e mente. Cria espaço. Inspira profundamente. Alarga e cria espaço no teu corpo. E na expiração, solta tudo aquilo que não te faz falta. Para que tenhas a capacidade de receber mais e melhor. E para que seja uma boa prática. Tens espaço. Tens empatia e intimidade contigo mesmo. Mantém-te presente. Inspira. Abre o teu tórax. Relaxa os teus ombros. E projeta os teus braços para o céu. Relaxa os teus ombros. Cruza os dedos das mãos e faz uma covinha para o teu pescoço e ampara o teu pescoço nas tuas mãos. Na próxima expiração, Na próxima expiração, vais abrir o coração, projetar os cotovelos lá atrás, as homoplatas quase que se tocam uma na outra. Pulmões cheios. Na expiração, vais fechar, arredondar as costas, trazer os cotovelos às têmporas e o queixo para o externo e arredondar as costas, alongando os paravertebrais. Inspira, abre o teu coração, projeta os braços lá atrás, fecha as costas e abre o tórax. Expira, recolhe e fecha-te na tua concha, arredondando as tuas costas e solta todo o ar. Inspira novamente, coração grande, pulmões cheios. Inspira e fecha, encolhe ou recolhe, solta todo o ar. Sente a musculatura do teu pescoço alongar também. E na próxima expiração, voltas a verticalizar, os braços lá bem para o alto. Isso. Roda a palma da mão para trás, alargas as tuas costas, relaxa os ombros e sente a cintura escapular alongar. Isso. Inspira, faz um torção para a tua direita, roda o coração à direita. É isso mesmo. Descomprimos toda a tua coluna, os músculos das tuas costas e vais acordando calmamente o teu corpo. E voltas para o centro. Inspira, alarga os teus braços. A partir da articulação do ombro, cria espaço articular. Isso mesmo. E vais abraçar o braço direito, sob o esquerdo, procurar as homoplatas. Soltar os antebraços, encaixar um cotovelo no outro, encontrares as mãos se possível e projetares os cotovelos um pouquinho cá acima, alinhando ao ombro. Então deverás sentir o alongamento na parte alta das costas. Esse é o propósito. Faz mais uma inspiração. Inspira, solta todo o ar. Inspira, voltas, afastar os teus braços para os lados e para longe. Isso. E vais trazer as mãos cá atrás, em concha, em concha, de forma que afastas os ombros das orelhas, fechas as homoplatas lá atrás novamente, ficas com as pontinhas dos dedos no solo e promove-se essa abertura no teu tórax novamente. Cria espaço na cavidade toráxica, empurra as mãos e empurra os joelhos para baixo. Isso. Respira. Poderás olhar no sentido oblíquo para o teto sem forçar o teu pescoço. E agora fazes exatamente o oposto. Trazes o braço direito, o esquerdo e caminhas calmamente até onde te for possível ir, sem perderes o contacto das nádegas com o teu suporte. Não importa se vais muito, se vais pouco, vais até onde te for possível. E na próxima inspiração, olhas em frente, recolhes as mãos para junto dos pés. Isso mesmo. Podes cruzar as pernas do lado, trocando as mesmas, se estiveres confortável, se não permanece como estás. E voltas a projetar os braços para o alto. Inspira pulmões cheios. Roda a palma da mão para trás. Alarga as tuas homoplatas da linha do eixo. E na próxima inspiração, torção para a tua esquerda. Rodas o coração à esquerda. Alongas os paravertebrais. Respiras na postura. Respiras na postura. Isso mesmo. E voltas para o centro. E voltas a alongar os teus braços ao nível dos ombros. Atravessas o esquerdo sob o direito. Procuras as homoplatas. E procuras as mãos. E levas os cotovelos à linha dos ombros. Respiras. Inspira. 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 Volta a afastar os teus braços. Coração grande, pulmões cheios. Roda as mãos para trás. Fica novamente em conchinha lá atrás. Empurra as mãos para o sol. Empurra os joelhos para a terra. Abre o teu tórax. Se respira. Isso. E na próxima inspiração, trazes o braço esquerdo, o braço direito. E voltas a caminhar até onde te for possível. E procuras perceber se vais um pouquinho mais. Se não, não importa. Há o teu ritmo no teu corpo. No próximo. Inspiração. Recolhes as mãos para junto dos pés. E voltas-te a sentar. E colocas-te de joelhos na postura de quatro apoios. Então, se tens necessidade de usar uma mantinha por baixo dos joelhos, é muito bem-vinda. Se tiveres alguma sensibilidade nessa articulação, deverás usar debaixo dos mesmos. A partir daqui, voltamos à coluna vertebral, ao pilar do teu corpo. E a coluna agradece-se. Procura alinhar a articulação do joelho à anca ou pulso para o ombro. Vais inspirar e empurra a palma das mãos, bem espalhada no tapete. Afasta os ombros das orelhas, faz a covinha lá atrás na tua lombar, pulmões cheios. Isso. Respira. Respira. Recolhe o queixo ao externo. Empurra novamente as tuas mãos ao tapete e as tuas costas, os paravertebrais para o teto. Feche o queixo ao externo. Inspira e olhe em frente, pulmões bem cheios. E na próxima expiração, enrola, enrola, enrola. Alonga toda a musculatura do teu pescoço, das tuas dorsais, até à sagrada. E novamente, inspira, pulmões bem cheios. Expira e enrola, pulmões vazios. E para mais um ciclo, lombar neutra. Projeta a perna direita para trás, alinha a bacia para o tapete e o braço esquerdo para longe. Alonga os opostos. A partir da articulação coxa ou femoral para longe. E a partir da articulação do teu ombro esquerdo, no sentido oposto. Cresce. Mais uma respiração. Mantém o braço esquerdo. Baixe o teu joelho direito. Roda o coração à esquerda, pulmões cheios. Inspira, atravessa, suba o braço direito. Traz a têmpora esquerda para o tapete, o ombro esquerdo. E alonga o braço direito para junto da tua face, para junto da tua orelha. Alongando toda a parte da tua homoplata esquerda. Pescoço. Retirando tensão. Podes baixar, Filipa. Podes baixar. Passa o bracinho por baixo e põe até... Isso mesmo. E alonga o braço direito para a frente. Isso mesmo. Mais uma respiração. Boa. E na próxima, a expiração. Voltas a quatro apoios. Ativas, espalhas bem as mãos no tapete. Ativas os dedos dos pés. Projetas as nádegas para os calcanhares e para o teto. Então, baixas um calcanhar. Sentes o alongamento da parte posterior da perna e coxa. Trocas com o outro. Vais sentindo as tuas pernas e coxas a acordar. Despertando a consciência nas mesmas. A cabeça cai entre os braços. E as mãos estão lá à frente e os ombros estão cá atrás. Não coloques tensão nos ombros. E poderás eventualmente baixar os dois calcanhares. Empurra o tapete para baixo e para a frente. Transferra o peso para os pés. E a cabeça afunda entre os braços. Adho Mukha Svanasana. Mais uma respiração. Muito bem. Baixas os teus joelhos para o tapete e as nádegas caem sob os calcanhares. Trazes agora as mãos para os teus cotovelos. Então estamos a fazer a mesma sequência de Nioga desta semana. As mãos para os cotovelos. Essa é a distância. Soltas os antebraços e colas as mãos e os antebraços ao tapete. Aqui. Agarras o tapete. Retiras as nádegas dos calcanhares e voltas a ativar os dedos dos pés. Inspiras. Puxas. Deixas as nádegas cair um pouquinho lá atrás. E levas os joelhos do tapete. E se tiveres necessidade de manter os joelhos fletidos, tudo bem. Podes ficar aqui na postura do golfinho. Se tiveres capacidade de alongar as tuas pernas, poderás fazê-lo também. Então, a cabeça fora do tapete, vais sentir um bom estiramento na parte alta das costas. Tudo bem, Marlene. Se tiveres que descansar um pouquinho, levanta e põe... Exatamente, Filipa. Podes baixar os joelhinhos, alongar, fletir, como preferires. Deverás sentir o trabalho na parte alta das costas. Estás a alargar as tuas costas altas, a cintura escapular. Expira. Baixe os teus joelhos e relaxa em balasana. Deixa-te cair para o tapete, deixa a gravidade atuar, esse peso bom que cai sobre o teu corpo e que te puxa para a terra. Respira. Na próxima inspiração, vais a quatro apoios, ajustas e alinhas as tuas articulações e voltamos à sequência para a perna esquerda. Na próxima inspiração, projeta a perna esquerda para longe, alinha a tua bacia para o tapete. Braço direito para longe, alongando os opostos, cria espaço. Desde a ponta dos dedos da mão até lá abaixo ao teu pé. Alonga e inspira. Expira. Baixe o teu joelho esquerdo, roda o teu braço direito e o coração à direita para o alto. Na expiração, vais atravessar sobre o esquerdo, trazer a têmpora direita para o tapete e o braço esquerdo para junto da face e para a frente. Se a articulação do teu ombro assim o permitir, aproveita essa postura para eliminar tensão dos teus ombros e das tuas costas, do teu trapézio, dos teus rombóides, tudo aquilo que acumulamos muito facilmente nas nossas costas e ombros e pescoço. Absorve a postura. Absorve a postura. Absorve a postura. Mais uma respiração. E calmamente na inspiração, desconstróis. Voltas. Voltas à postura inicial, isso mesmo. Ativando as tuas mãos no tapete, dedos dos pés. Projeta as nádegas para trás e para o alto em Adho Mukha Svanasana. Então novamente podes, alternando as pernas, baixando um calcanhar e o outro, ou baixando ambos e sentir esse estiramento. Os braços longos empurram o tapete, a cabeça cai entre os mesmos e sente a postura do cão de cabeça para baixo. Isso. A partir daqui, joelhos para o tapete e traz o teu tronco para o alto. Isso. Então, tenha atenção à tua lombar, faz um recolhimento abdominal. Agora vejo-te melhor, Eva. Faz um recolhimento abdominal, podes contrair os teus glúteos, contrai as nádegas e vais trazer as tuas mãos. Em uma primeira fase, se conseguires manter as nádegas contraídas e o recolhimento abdominal, vais proteger o teu corpo por dentro. Então, projeta os braços para o alto, inspira, relaxa os ombros. Mantém essa contração agora e desliza a bacia para a frente, um pouquinho. Não deves sentir tensão na lombar, tá bem? Então, pares onde for necessário, deslizas a bacia, abres o teu tórax e na expiração mantens o braço esquerdo lá para o alto, baixas a mão direita e trala. Poderás trazer à parte da coxa ou podes ativar os dedos do pé direito e trazer ao calcanhar direito. Fazes aqui uma âncora ou uma alavanca com o teu calcanhar. Então, vê as tuas opções e faz a tua escolha. Abre o teu tórax, desliza um pouco mais a bacia lá à frente e deixa o braço esquerdo cair lá atrás. Perfeito. Espero que estejas bem, belinha. Expiras, desfazes, voltas, vira ao centro, baixas o dorso do pé direito. Isso. E na próxima, levas novamente os braços para o alto, contrais as nádegas, recolhes o abdómen, deslizas a bacia, o quadril e ativas os dedos do pé esquerdo. Expira, mantém o braço direito e podes trazer a mão esquerda à coxa posterior esquerda ou ao teu calcanhar esquerdo. E o braço direito vai lá acima e eventualmente poderá cair um pouquinho cá atrás. Então, isso depende da forma como o teu corpo recebe a postura. Ótimo. E na próxima, a expiração, abandonas a postura, trazes as duas mãos para o tapete, os joelhos para os rebordos do tapete, junta os pés lá atrás. Cai com as nádegas e traz o teu tórax, cabeça e braços para a frente. Compensa a tua lombar, as tuas costas e permaneça algumas respirações nessa postura. Respira. 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 Isso. Mais uma respiração. E na próxima, a expiração, recolhes as mãos para junto na linha dos joelhos. Aproximas os joelhos e novamente trazes as mãos aos cotovelos. Como fizemos há pouco para o golfinho, vamos fazer novamente o golfinho e tentar perceber se o nosso corpo está mais molinho e flexível. A distância aos cotovelos, soltas os antebraços, colas as mãos que nem ventosas no tapete. Ativas os dedos dos pés, deixas as nádegas cair para os calcanhares e projetas as mesmas para o teto. Podes manter os teus joelhos fletidos, ajustar a postura. A cabeça não vai ao tapete e alarga a parte alta das costas. Respira. Mais uma respiração. Respira. Baixa os teus joelhos. Perfeito. E a partir daqui, ativas novamente as palmas das mãos, os dedos dos pés e empurras o tapete. Levas as nádegas para os calcanhares e para o alto novamente em Adho Mukha. Senta o estiramento na parte posterior. E projetas a perna direita lá para o alto e trazes o pé direito entre as mãos. Podes levar a mão à canela e ir em dois ou três passinhos, não importa. Isso mesmo, Filipa. Dois, três passinhos. E baixas o joelho esquerdo. Relaxas o dorso do pé esquerdo. Isso. E a partir daqui poderás afundar o teu quadril, afundar a tua bacia, deslizando para a frente e para baixo. Deverás sentir esse estiramento na parte posterior da perna direita e anterior da coxa esquerda. Poderás levar o pezinho um pouquinho mais à frente, Filipa, para sentir esse estiramento porque consegues ir um pouquinho mais à frente. Isso mesmo. Ok. Então, a partir daqui, trazes a tua mão direita para a linha do arco interno do pé direito e as duas mãos ficam alinhadas uma para a outra. Isso. Vais inspirar e na expiração podes usar a manta por baixo dos antebraços. Podes ficar aqui mesmo ou podes tentar ir com os mesmos ao tapete. Se não, usa a mantinha por baixo dos teus braços, aquilo que te servir. Tá? Isso mesmo. Podes manter as mãos ativas e os braços estirados e continuares na postura do lagarto. O importante é que trabalhes de acordo às tuas capacidades. Tranquilo. Mais duas respirações. Na próxima inspiração, mantém o braço esquerdo. Podes ficar lá em baixo, se quiseres, Eva. Roda o teu coração à tua direita. Se isto for demasiado para ti, coloca a mão e estira o braço. Tá bem? Isso. E podes projetar o braço direito em linha com o ombro para o céu. Então, faz as tuas escolhas. Então, faz as tuas escolhas. Antebraço, mão, o que for possível para ti. Inspira. Abra um pouquinho mais o tórax. Respira. Respira. Baixa o teu braço direito. Ativa as duas mãos no tapete e ativas agora o pé esquerdo no tapete. Isso mesmo. Retiras o joelho esquerdo. E vais rodar agora. Eu vou passar para aqui. Tá bem? Isso. Vais rodar para o outro lado. Tá? É isso mesmo. Se vocês quiserem, Eva, se quiseres ficar voltada para este lado, é contigo. Tá bem? Vais alongar novamente, afastando os teus pés. Coloca-lhes o joelho direito no tapete. Fernanda, se quiseres ficar voltada para mim, a Marlene. Quem está de lado, está tudo bem. Quem está de frente, façam as vossas escolhas. Podem ficar voltadas para a frente e só trocam de perna. Tá bem? Para quem está de lado, não é preciso mover nada. Isso. Colocas o dorso do pé direito no tapete e passas a mão esquerda para a linha do arco interno do pé esquerdo. Isso mesmo. Vais inspirar, olhar em frente, expira e vais afundar os teus antebraços ou mantens as palmas das mãos ativas ou poderás mesmo usar a mantinha por baixo dos mesmos. Tá? Isso. Respira na postura. Respira na postura. E a partir daqui mantens a tua mão direita ativa ou o teu antebraço direito. rodas o tórax à tua esquerda e projetas o braço esquerdo para o alto. Respira. 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 Voltas a ativar as mãos no tapete. Ativar o dedo do pé direito. direito e retiras o joelho direito. Passas para a frente e agora, aqui, olha para os teus pés, alinha o rebordo externo do pé, ativa a planta do pé, inspira, alarga as tuas costas e na expiração deixa que a cabeça caia, podes recolher as mãos para o centro, para trás e a coroa da cabeça para o tapete. Se não, ficas mesmo com as mãos ativas, os braços estirados e permaneces aqui. Isso mesmo. Mais duas respirações. Uma. Recolhe os bracinhos mais para trás, Filipe. Isso. Chega. Está bom. E duas. A partir daqui, mantens a palma da mão esquerda no tapete, rodas o coração à tua direita e o braço direito para o alto. Ex-pira, ativas a palma da mão direita e rodas à tua esquerda e o braço para o alto. Ex-pira, voltas a ativar as mãos no tapete, rodas para o teu pé esquerdo, rodas o calcanhar direito e passas a Adho Mukha Svanasana. Observas o teu corpo em Adho Mukha. Respira na postura. Cabeça fundo entre os braços. Projeta a perna esquerda para o alto. Pé esquerdo entre as mãos. Pé direita junto à esquerda. Os pés afastados à largura das ancas. Deixa que a gravidade atua sob as tuas costas e deixa que a cabeça caia para a terra. Se tiveres necessidade de fletir os joelhos, se houver algum desconforto, na artéria popliteia, atrás do joelho, deverás fletir um pouquinho. E deixa que a barriga e o tronco caia sobre as coxas. Deixa a cabeça solta. Traz as mãos para os cotovelos, novamente. Flete os joelhos, empurra os pés para a terra e projeta o tronco para a frente, nádegas para trás e cresce lá para o céu. Levantas o tronco, isso. Inspira, abre o teu tórax, mantém as mãos nos cotovelos. Expira, flete os teus joelhos e volta a cair. Novamente à postura inicial. Soltas os braços, deixas-te tombar para um lado e para o outro. E vais ao centro. Flete os joelhos, perna direita para trás. Perna esquerda, joelhos para o tapete e postura da criança. Poderás deixar agora os braços para trás. Cabeça para o solo. Deixa que os ombros caiam literalmente para o teu tapete. Não deverá haver qualquer esforço, qualquer tensão. Completamente solto e tranquilo, em pleno, na postura de Balasana. Respira. Mais uma respiração. E na expiração, recolhe as mãos para junto dos teus joelhos e leva o teu tronco. Calmamente, vais-te sentar no teu tapete. A partir daqui, traz as plantas dos pés uma à outra, mas muito calmamente, longe da tua púlbis. Deixe os joelhos caírem. Inspira. Segura com as mãos nos tornozelos. Projeta o tórax para a frente. E afasta e deixa os homoplatas, ombros longe das orelhas. Expira e deixa-te cair para a terra. Cabeça solta, sem qualquer tensão. Deixar que caias. Respira. Na próxima inspiração, voltas a olhar em frente e vais deixar o pé direito e alongar a perna esquerda. Só que vais desalinhá-la, vais afastá-la para o lado. Sim? Isso. Trazes a planta do pé, o calcanhar junto à tua varilha, se possível. Ok? Se o joelho ficar de cima não há problema ou podes apoiá-lo com algum suporte. Isso. Inspiras, tracionas toda a coluna. E na próxima inspiração, deixa que as tuas costelas laterais esquerdas caiam sob a tua coxa esquerda. Se não levas a mão ao pé, poderás ficar sob a canela, sob o tornozelo. Roda o coração para o braço direito para o braço direito para o tento. Isso. 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 Não importa se fazes pouco. O que importa é que estejas alinhado na postura, que haja uma lateralização harmoniosa com o teu corpo. poderás, eventualmente, baixar o teu braço para junto da tua orelha e procurar estirar um pouco mais, a partir da cintura do teu lado direito, até a... Isso mesmo, Luís. Os teus canitos estão aí para te apoiar. Então, tu vais sentir esse estiramento ao baixares o teu braço, se te for possível. Se houver algum bloqueio a nível articular, não te preocupes, ficas aqui mesmo. Então, inspira, projetas o braço lá para o alto novamente e levantas o tronco e torces para a tua direita. Seguras com a mão esquerda no joelho direito e rodas o coração para a tua direita. E voltas, olhar em frente, vais apoiar a planta do pé direito no tapete, segurar com a mão esquerda no turno zelo direito e novamente projetas o braço lá para o topo e deixas-te cair para a tua, para o teu pé esquerdo. Inspira, voltas para o centro, baixas o teu braço direito, alongas a tua perna direita. Afastas as tuas pernas, alongas o teu peito, cria espaço do osso público ao chifóide. Inspira, inspira e na expiração caminha. E podes manter as mãozinhas ativas, deixar a cabeça cair. Não deve haver qualquer tensão no teu pescoço, tá? A proposta do Inyoga é precisamente essa. É que fiques na postura sem tensão, sem dor. Portanto, se eu não fico bem aqui, eu recolho e fico bem aqui. Que a cabeça caia, que os músculos do teu pescoço alonguem. Isso mesmo, Filipe. Voltas ao olhar em frente, inspira, recolhe. Isso. E a partir daqui, trazes agora o pé esquerdo para a parte interna, afastas a tua coxa, a tua perna direita. Isso. Rodas o teu tórax para a esquerda, aproximas as costelas laterais direitas na direção da coxa e não importa. Isso mesmo, Arlene, podes usar o cintinho. Isso mesmo. Quem quiser usar o cinto ou lenço para ir até o pé, poderá e deverá fazê-lo. A partir daqui, projeta o teu coração à esquerda, o teu braço direito para o céu. Então, ficas aqui na construção do primeiro asana, que será este. Coração aberto para o céu. Não deixes que feche, senão tens que recuar um pouquinho mais. Isso. Uma vez estabilizado na postura, poderás rodar a palma da mão na direção do pé direito e aproximar o teu braço à orelha esquerda. À tua face esquerda. Então, tenta perceber. Vais-te sentir de imediato, não é? O estiramento que vem cá debaixo da cintura, as costelas laterais, a axila, tudo até cá acima. Isso mesmo. Inspira, voltas a verticalizar. Levantas o teu tronco e passas de imediato à torção. Rodas o coração à esquerda, mão direita na coxa esquerda e permanece nesse torção. Mais uma respiração. Na expiração, olhe em frente. Levo o joelho esquerdo, mão direita no turno, zelo esquerdo. E o braço faz novamente a rotação à esquerda e o braço esquerdo para o alto e para baixo. Aquilo que for ok para ti. A planta do pé pode estar apoiada no tapete. O joelho pode tombar um pouquinho ao lado. Isso. Sente esse espaçamento entre os teus flancos esquerdos. E expira. Desfaz a postura. Alonga novamente. Poderás trazer os teus dois dedos em pinça e agarrar no dedo grande. Ou ficas mesmo aqui. E deixas o teu tronco cair. Ok? Afastas as duas pernas agora, Marlene. Uma para a outra. E exatamente. Poderás ficar com as mãos à frente, atrás. Isso, Fernanda. Tudo bem. Três respirações. Não importa se fica mesmo na pontinha do dedo do pé, não é, Filipe? Não importa. Já lá chegou, não é? Uma conquista. Tranquilo. Mais duas respirações. Uma. Derrete na postura. E, calmamente, na próxima inspiração, eleva o teu tronco, aproxima os teus pés, novamente, e deixa-te cair. Plantas dos pés juntas, cai o teu tronco. Respiras na postura. Respiras. Na próxima inspiração, olhas em frente, afastas o tronco das tuas coxas e voltas a estirar. Respirar as tuas pernas sob o tapete. Muito bem. Ótimo. Então, vamos ter agora um cintinho ou um lenço. Todos têm um cinto ou um lenço? Boa, Luís. Isso. Ok. Perfeito. O nosso lencinho já dá. Isso. Vamos, então, trazer as nádegas na direção dos calcanhares. Vamos, deitar, sentir as nossas costas bem espalhadas no tapete, as homoplatas, a coluna vertebral. Aquela sensação boa de relaxamento, de largar, de cair. Então, sabe sempre bem quando chegamos aqui. Então, vais projetar as coxas para o teu tronco e segurar no cintinho ou no lenço e os teus pés vão lá para o topo. Então, mantém a tua sagrada bem apoiada. Faz um perfeito ângulo reto com todo o teu corpo. O coração agradece. O coração agradece sempre nestas posturas de inversão, não é? Em que facilitas o trabalho do teu coração. Vais baixar a tua perna esquerda e descansar a perna esquerda para o tapete. E vais aproximar a tua coxa direita ao teu tronco. Sentir esse estiramento ao longo da tua coxa e perna direita. E expiras, voltas a alinhar e trazes a mão direita ao cinto e soltas o braço esquerdo para o chão e para baixo. Faz uma inspiração e baixas a perna direita para o solo e olhas ao teu lado esquerdo. Então, contrai a nádega esquerda para que ela crie uma ventosa ao tapete e que consigas permanecer com as tuas ancas alinhadas uma à outra. Isso. Marlene. Marlene, segura no cinto com a mão direita. Cinto com a mão direita. E agora deixa a perna cair para o lado direito. Deixa a perna cair para o lado direito. Mão direita no cinto. Ok. Cai para o lado direito. Isso. Olha para o lado esquerdo. Olha para o lado esquerdo. Boa, boa. Ok. Se não chegamos com a perna ao chão, não é de todo importante. Está bem? O importante é que consigamos dar uma boa estirada. E manter as cristas ilíacas alinhadas à direita, à esquerda. Inspira, voltas para o alto. E agora trocas de mão. Baixas o braço direito para o chão. Agarras no cinto com a mão esquerda. Mão esquerda. E, inspirando, vais cruzar sobre a perna esquerda. E deixar que a perna direita caia para o lado esquerdo. Então, vais alongar aqui o nervo mais longo do teu corpo, chamado ciático. Vais descomprimir a lombar. Vais sentir um estiramento bom na nádega, coxa, perna até o pé. E vais manter a homoplata direita colada ao tapete e olhar para a mão direita. Sente esse estiramento a acontecer, a chegar. E na próxima inspiração, projetas a tua perna lá para o topo. As duas mãos no cinto e a perna esquerda vai de encontro à direita. Faz uma respiração. Trazes a perna direita para o tapete e agora soltas a perna direita. Projetas a coxa na direção do tronco. Sente esse estiramento posterior. Criando espaço na articulação. Voltas a alinhá-la. Tornozelo a anca. E seguras agora com a mão esquerda no cinto. E baixas para o solo o teu braço direito. E a perna esquerda cai para o lado esquerdo. Contrais a nádega direita. Contrais a nádega direita. Agarras o tapete que nem uma ventosa. E alinhas a tua bacia. Isso. E voltas a inspirar. Voltas lá ao topo. Trocas de mão. E cruzas para o lado contrário. Para o lado direito. Alongas. Há uma plátano no tapete. E olha no sentido contrário. Inspira. Inspira. Voltas para o topo. E retiras o cintinho do teu pé. Soltas. Ok. Trazes as coxas ao peito. Fazes uma inspiração. Inspira. Solta todo o ar. E com os pulmões vazios, trazes a testa aos joelhos em Pavan Muktasana. Podes trazer as mãos aos pés, se tiveres confortável com isso. E dar uma boa massagem. Isso, Eva. E dares uma boa massagem ao teu estômago e intestinos. Boa, Fernanda. Isso mesmo. Suponho que estejas bem. Belinha também. E relaxa de todos os esforços. E prepara-te para a Shavasana. Então, agora colocas agasalho. E não fazes absolutamente mais nada. Então, deverás estar confortavelmente agasalhado. e desta forma sentires todo o teu corpo em contacto com a Terra. Inscreva-te para o teu corpo relaxado no teu tapete de prática. Inspira. 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 Inspira profundamente. Inspira profundamente. Visualiza o teu corpo deitado, tranquilo, no teu espaço. Inspira. 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 Ex purchas. Pernas e coxas. closed descririco para a Tua coluna vertebral e as tuas costas. fascina. crédulo high Visualiza toda a Tua coluna vertebral e as tuas costas. Respira profundamente, relaxa, visualiza o teu tórax, visualiza o teu coração onde o amor mora, respira profundamente e relaxa, relaxa o teu coração, relaxa a tua face, os teus lábios, a tua língua, os teus olhos, respira, relaxa a tua cabeça que repousa tranquilamente, relaxa a tua mente, observa e absorve, respira. Amém. 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 os teus sentidos e passa a língua nos teus lábios, engole saliva, mexa as mãos e os teus pés, articulações, ao teu ritmo, sem pressa, se sentires o apelo para uma espreguiça, não hesites em fazê-lo, ou trazes os pés para o teu tapete, flete os joelhos e cai para a postura fetal, sinta o conforto e a segurança dessa postura, leva o teu tempo, caminho, com a ajuda das mãos e dos braços volta a sentar-te em Sukhasana. Mantenha os olhos encerrados por mais uns momentos, observa-te no pós-prática, observa as sensações físicas no teu corpo e na tua mente, observa o teu ritmo respiratório, o teu ritmo emocional, observa o que alterou ou não. E a partir daqui, convido-vos para um pranayama, para encerrar a prática em Nadi Shodhana, a respiração alternada. Então, se estás familiarizado com o Vishnu Mudra, poderás trabalhar dessa forma, ou o Gyan Mudra, que o polegar toca no indicador e com os restantes três dedos encerras uma narina e a outra, sem trocar de braço. Então, inspira profundamente, encerra a narina direita, expira pela esquerda. direita, inspira pela esquerda. Inspira pela esquerda. Encerra a esquerda, expira pela direita. Direita, inspira. Esquerda, expira. Esquerda, expira. Mais um ciclo. Esquerda, ins. Direita, expira. Direita, ins. E esquerda, eis. Solta o teu braço, observa a tua respiração e normaliza a mesma. Desta forma, a nossa prática de hoje está concluída. Agradeço o facto de estarem aí desse lado, por terem recebido nas vossas casas e nos vossos lares, com os vossos pets. Desejo-vos um ótimo fim de semana e muito obrigada. Namastê. Namastê.